Durante a gravação do troféu impressa, Silvio Santos soltou uma pérola sobre o caso de assédio de José Maier contra a figurinista Suttonani. — Ele vai ser mandado embora, questionou o apresentador, conhecido por suas pérolas e gafes. Mas ele é bom ator. Então a Record contrata ele. Ele pode fazer algum papel bíblico, completou o dono do SBT. O ator foi afastado por tempo indeterminado das produções da Globo após o caso. José Maier admitiu o erro ao publicar uma carta aberta pedindo desculpas, declarando que não teve intenção de ofender Susli Antonani.